Chegámos à conclusão que a linha política seguida pelo atual poder político deixou de refletir o regime democrático desde o 25 de Abril, configurado na Constituição da República Portuguesa. O poder político que atualmente governa Portugal configura um outro ciclo político que está contra o 25 de Abril, os seus ideais e os seus valores. E precisamente por isso achámos que não se justificava nós estarmos a participar nos atos oficiais nacionais e evocativos do 38º aniversário e iremos participar nas comemorações populares e noutros locais para os quais somos convidados, nomeadamente para as autarquias.